A natureza pura é ótima, espetacular. Foi dos destinos, mas nos surpreendeu por tudo. 88 pedaços de terra partilham o mesmo mar e convidam à contemplação, à descoberta, à aventura. Arquipélago dos Bijagós, as ilhas onde o tempo passou ligeiramente ao lado. Sem dúvida é um praíso, um praíso da terra. Há todas as condições do mundo para virem pescar aqui com crianças. O futuro da Guiné-Bissau vai passar muito pelo turismo e pela exploração sustentável das riquezas biológicas e as paisagens que têm. As pessoas, as pessoas muito amáveis, muito simpáticas. Ou seja, sentem-me em casa, num praíso deste que não é fácil. Tenho um ótimo peixe, bons cozinheiros, as paisagens são lindíssimas. Espero que isto, efetivamente, se continue assim selvagem, mas com algum turismo, porque vale a pena. Vou embora com muita alegria, muito feliz, por ter estado cá e vou voltar, sem dúvida. Ilhas quase desertas, biodiversidade extraordinária, destino pouco explorado. Ou seja, é um tourism que busca um depivimento, a tranquilidade. Todas as ilhas unha de profundidade, então você pode vir àália de Caniba, logo aqui em frente. Com todas as cidadas ancestrales e tradição que os Bisagos têm no coração. Seis, sejamão para transmitir de generation em generation. Você tem o Orangô, o parque com os hipopotames de mer, esses famosos hipopotames que são muito raros. Bijagox, um arquipélago na Guiné-Bissau, à sua espera.